Fala aí rapaziada, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de sociologia desse projeto do pré-ENEM 2022. Hoje vamos tratar do trabalho ao longo da história, essa aula que é preparada por mim e também pelo professor Jair São Paulo. Nós sempre deixamos aqui os nossos endereços eletrônicos, se você queira entrar em contato com nós, enfim, discutir das sugestões, fique bem à vontade, será bem-vinda a sua sugestão. Eu sou o professor Clênio, eu tenho pele clara, olhos e cabelos castanhos, visto uma camiseta magenta, uma camisa jeans por cima da minha camiseta, uma calça preta e um calçado marrom e estou aqui nos estúdios da TVA em Porto Alegre. Atrás de mim tem um quadro branco, onde são projetados os slides. Junto aqui no estúdio estão o pessoal da parte técnica e também as meninas da Libras. Vamos lá então para mais uma aula de sociologia? Partiu passar? Pois não, vamos lá. O trabalho ao longo da história. Por que vamos tratar sobre o trabalho? O trabalho é algo muito importante na nossa vida. Nós ocupamos nossas vidas com, no mínimo, um terço de nossas vidas com o nosso trabalho. E o trabalho, além de cumprir o seu papel das nossas necessidades, o trabalho também nos dá sentido à nossa vida. Pelo trabalho, nós podemos tornar nossa vida interessante, nossa vida libertadora ou nossa vida pode ser o nosso trabalho nos escravizar. Então, o trabalho é muito importante e nós dedicamos muito tempo a ele. Então, vamos estudar um pouquinho como ele acontece no decorrer da história. E você que vai fazer o vestibular, vai fazer o Enem, vai decidir o rumo da sua vida ou parte dele, também está decidindo o seu trabalho, o que vai fazer. E veja como é importante o trabalho. Normalmente, nós perguntamos, quando conhecemos uma pessoa, em seguida perguntamos o que ela faz. O trabalho quase que é o nosso sobrenome. Então, veja como é importante a decisão do nosso trabalho. Para questionar, para começar essa questão, olha só. O trabalhador não vende seu trabalho, mas vende a sua força de trabalho. Vamos entender isso na aula. Você já parou para pensar o que realmente significa? De que forma a sociologia do trabalho pode nos ajudar a entender essa dinâmica? Por que o trabalhador não vende o seu trabalho, mas a força do seu trabalho? A maioria vende a força do seu trabalho. Vamos entender quando o trabalhador vende o seu trabalho. Existem algumas classes sociais, o artesanato, por exemplo, vamos ver na sequência, que ele vende o seu trabalho. Mas a maioria dos trabalhadores vende apenas a força do seu trabalho. Para entender, vamos entender um pouquinho a história do trabalho, como ele vai se constituindo. Sempre lembrando que o trabalho, a origem da palavra trabalho, vem de um instrumento de tortura, tripalho. Então, o trabalho não é uma coisa assim, não foi ao decorrer da história, algo assim tão agradável. Olha só, nas comunidades comunais primitivas, o trabalho era muito coletivo, talvez as aldeias, das famílias. Esse trabalho comunal aqui é quando o ser humano começa a se fixar. Ele sai do período nômade, começa a se fixar. Então, ele realiza esse trabalho comunal, muito coletivo. Todos saiam para caçar, todos saiam para pescar. No decorrer da história, temos o trabalho escravista. Aqui já começamos a distinguir a questão da propriedade privada. Aqui alguém já é dono de alguém. O senhor é dono do escravo. Então, a sociedade escravista, o proprietário, ele põe os seus escravos a trabalhar, e ele faz um trabalho intelectual e não um trabalho braçal. Já há aqui essa divisão, já começa a surgir a divisão de classes no trabalho escravista. Nós temos aqui na América Latina a questão do trabalho na cana-de-açúcar, nas minas, principalmente na América Espanhola. Nós temos a presença do trabalho escravista muito forte na América Latina e muito cruel, degradante. Um trabalho que nunca devia ter existido. Ele foi muito mais cruel do que o trabalho dos escravos na Grécia e Roma. Mas, de qualquer forma, sempre trabalho escravista, não podemos admitir. Outra característica é o trabalho da produção asiática, muito centrada num Estado teocêntrico, um Estado muito poderoso, que praticamente sugava toda a produção das populações. Egito, Mesopotâmia, um Estado forte, em que a população, de um modo geral, produzia para o Estado. E, por fim, o trabalho feudal, o trabalho nos feudos. Sabe que os feudos ocorrem com o fim do Império Romano, naquele processo de ruralização em que as pessoas buscam o campo por questões de sobrevivência e também por segurança. O senhor feudal lhes dava segurança. Ele se diferencia do trabalho escravo, porque o trabalho feudal era um trabalho servil. A pessoa, de certa forma, era empurrada, sem dúvida. Mas ela se submetia de livre, não sei até que ponto livre, e espontânea vontade, e aquele trabalho serviu. Ela fazia uma série de juramentos ao senhor feudal, uma série de promessas ao senhor feudal, para permanecer naquela terra em troca de proteção, em troca de um pouco do seu alimento. Esse trabalho feudal era um trabalho, basicamente, de subsistência, que depois, com o capitalismo, ele vai sucumbir. Então, basicamente, são essas características, principais características iniciais da questão da produção no mundo. Olha, essa charge é bem interessante. Bisa, Bisa, conta uma história do tempo dos escravos. Claro, fia, pega lá o jornal de hoje. O trabalho escravo continua presente. Só esse ano, são 1537, até ontem, trabalhadores escravos que foram resgatados no Brasil. Então, vejam que a escravidão ainda acontece no século XXI, apesar de toda a nossa racionalidade, ainda acontecem essas barbáries em nossa sociedade. O trabalho, também, no decorrer da história, ele se divide em trabalho braçal e trabalho intelectual. Vejam lá que os romanos, os gregos, principalmente os gregos, que iam para a ágora, para a praça pública, discutir política, filosofia, eles tinham seus trabalhadores braçais, os seus escravos, que faziam as suas atividades e eles se dedicavam ao ócio. Então, no decorrer da história, acontece muito essa divisão entre trabalho intelectual e trabalho braçal. Você que está estudando para o Enem, é um trabalho intelectual. Você está trabalhando, sim. Você que está se dedicando, é um trabalho intelectual. E o trabalho, ele sempre visa uma meta. O trabalho busca um fim, é algo racional. Você está estudando para ser aprovado, Então, você tem um fim. Portanto, essa é a perspectiva e justifica o trabalho do estudo. Inclusive, aqui eu te desafio a você pesquisar. Muitos esportes são ligados a atividades braçais, isso, ou esportes intelectuais. Veja a raiz desses esportes, de onde eles vêm. Bom, com o desenvolvimento da Idade Média, Idade Moderna, desculpa, com a modernidade, O feudalismo entra em crise, com o surgimento da burguesia, do comércio, os estados nacionais, a reforma protestante, o próprio Lutero vai lutar contra a usura, etc. Inicia, então, na Idade Moderna, o desenvolvimento do capitalismo, em que, sim, no sistema capitalista, o trabalho é essencial. O sistema capitalista é centrado muito no trabalho, de uma outra forma, mais centrado no trabalho. E aqui precisou-se todo um discurso para convencer as pessoas a trabalhar. As pessoas não queriam... O trabalho não era algo bem visto na Idade Média e também na Idade Antiga. Então, para tornar o trabalho algo interessante, foi preciso todo um discurso para que as pessoas fossem trabalhar. Tanto é que, aqui a Chágio fala, Lisa, o que você está fazendo? Minha especialidade? Nada. Posso ajudar? Daí estou contemplando o céu. e tenta respirar só pelo focinho, por favor, para não me atordoar, enfim, não me acordar, etc. Então, o que significa? Eles estão o ócio. Na Idade Média, a valorização do ócio. Aqui ela está no ócio. Ela não quer trabalhar, não quer se dedicar ao trabalho, que até então não era algo muito interessante. Mas, enfim, o trabalho se torna interessante aqui no sistema capitalista. Vamos analisar agora três sociólogos que são importantes dentro do sistema da produção, dessa história do trabalho, que é o Marx, o Max Weber e o Durkheim. Vamos ver como esses sociólogos, filósofos, concebem o trabalho. O Marx é um pensador alemão. O pai dele tinha influência dentro da... Ele é nascido na Prússia. O pai dele tinha influência, era um trabalhador dentro do governo da Prússia. Ele tem condições de fazer bons estudos. Ele defende a sua tese com muito rigor, com muita dedicação, para que assim ele pudesse ter acesso à universidade, ser professor universitário, mas as universidades não aceitam em função do seu pensamento, do seu modo de pensar. Ele vai ser um crítico do sistema capitalista e aí ele tem dificuldade de encontrar emprego e aí ele vive de escritas para jornais e na produção dos seus escritos. Entre eles, o Capital, um grande compêndio, são três livros do Capital, das escritas do Marx. Então, o Marx vai criticar muito o sistema. Ele faz um estudo do trabalho. Ele faz um estudo histórico dessas fases que nós estamos antes, escravista, primitivo, asiático e também do feudalismo. E ele, enfim, nesses estudos, ele chega à conclusão que sempre houve uma divisão de classes. Sempre há uma divisão de classes, alguém, um proprietário, e alguém submisso a esse proprietário na questão do trabalho. Por isso que ele propõe um Estado sem divisão de classes, mas esse é outro assunto. O que o Marx vai defender em seus estudos sobre o trabalho? Que a propriedade privada, a partir do momento da propriedade privada, que divide o trabalhador em burguesia e proletariado, a burguesia é a dona dos meios de produção, e o proletário, então, é obrigado a vender o seu trabalho como mercadoria. O que é isso? Por que nós não vendemos o trabalho, e sim como mercadoria? O capitalismo fez disso uma troca. No final do dia, no final da jornada, no final do mês, o proletário, o trabalhador, recebe o salário. Ele não recebe o seu trabalho. Ele recebe o seu salário como pagamento do seu trabalho. Então, no final da jornada, o trabalhador não tem o seu trabalho, mas o seu salário, que o Marx vai chamar isso de alienação. O que é um carro alienado, uma casa alienada? É que pertence ao outro. Então, um trabalhador alienado, ou um trabalho alienado, é quando o meu trabalho, o resultado do meu trabalho, pertence a outro, e eu recebo um salário. Eu não recebo o meu trabalho. Algumas categorias, sim. Por exemplo, o artesão. O artesão recebe o seu trabalho. Ele faz a estátua. Ele, no final, tem a sua estátua. Ele vai vender, claro, mas é o seu trabalho. O artista que compõe uma música, ele vai vender, vai, enfim, fazer shows com a sua música. Então, ele tem o seu trabalho. Mas são algumas profissões. E, se você observar, essas profissões não são bem vistas na sociedade, em alguns casos, justamente porque essas profissões não promovem a mais-valia. O que é a mais-valia? A mais-valia, para o Marx, é o que sustenta o capitalismo. Ou seja, o trabalhador produz Y e recebe X. Ou seja, ele recebe sempre menos do que ele produz. Se você observar com pessoas da sua família, da sua relação, pode ver que as pessoas vão trabalhar alguns dias da semana e pagarão o seu salário. O restante dos dias do mês é essa mais-valia. É disso, então, que o capitalismo se sustenta. O trabalhador produz muito mais do que ele ganha, porque ele recebe apenas a força do seu trabalho e não o seu trabalho. Porque, se ele recebesse o seu trabalho, não ocorreria essa mais-valia, essa diferença, e não sustentaria o capitalismo. Então, essa é a grande descoberta, enfim, a crítica que o Marx faz do sistema capitalista. E aí, nessa questão da mais-valia, o trabalhador fica vulnerável em negociar o trabalho com a força do seu trabalho com o proletário. Então, essa é a crítica marxista em relação ao trabalho, que é através da mais-valia, que é o que sustenta o sistema capitalista. E o trabalhador é alienado no sentido de que ele não recebe o seu trabalho, mas o salário, que é uma troca do seu trabalho. E essa alienação estende-se depois para o consumo, para o lazer, que aí é uma outra discussão. O Max Weber é outro camarada também que vai se dedicar, que vai estudar o trabalho. O Max Weber é o camarada da ação social. Lembram? São os seres humanos, são as ações dos seres humanos que constroem a sociedade. E as nossas ações são baseadas na aprovação dos outros. Então, a ação social, as nossas ações que constroem a sociedade. Em relação ao trabalho, o que o Max Weber vai analisar? Olha só. Ele analisa algumas sociedades, inglesa, alemã, alguns capitalistas. Ele observou que em alguns países, os capitalistas eram mais desenvolvidos, ou o capitalismo estava mais desenvolvido, tinham mais posses que em outros países. E aí ele começa a fazer pesquisa e ele se dá conta que ele, aquela questão da observação, experimentação, a hipótese, de que atrás disso poderia ser a religião. E aí ele conclui que realmente é a religião. Ou seja, o espírito capitalista está na ética protestante. Porque ele observou que no decorrer da história, as sociedades sempre tiveram mercados. Desde os romanos, os gregos, os egípcios, já trabalhavam com moeda, já tinha dinheiro em circulação. E por que só a partir de um determinado momento começou essa busca pelo dinheiro, essa acumulação das moedas? Aí ele encontra na ética protestante. Então a ética protestante vai ser esse espírito, vai ser esse impulso para o capitalismo. Muito baseado, lembro, na predestinação. As pessoas nasciam predestinadas à salvação. Se a pessoa tivesse sucesso no seu trabalho, haveria muitas possibilidades de ela ir ao céu ou desfrutar das benesses divinas. Então essas pessoas vão ter essa ação assética, que é essa sese. O que é essa sese? É a disciplina. A disciplina para o trabalho. O trabalho com fim em si mesmo. Não apenas o trabalho na indústria, mas na própria casa, em todos os seus lugares, ter essa organização, essa disciplina, essa dedicação ao que a pessoa realizasse. essa sese muito fundamentada nessa predestinação e também com a exclusão dos prazeres mundanos. O luxo, a preguiça, as festas não fazem parte dessa sese. A pessoa deve ser disciplinada para o trabalho em todos os seus ambientes. O trabalho com fim em si mesmo. E os pobres? Por que existem pobres? Porque os caras não são disciplinados. porque os caras não têm essa sese, não têm essa busca. Os caras são preguiçosos, os caras não querem trabalhar, os caras vivem de festa. Portanto, por isso são pobres, baseado nessa teoria da ética protestante. Então, quem tivesse essa disciplina para o trabalho e também outra coisa, não gastar o acúmulo, o que se produzisse deveria ser acumulado para produzir mais capital. Então, essa ética protestante ela vem principalmente do calvinismo. na Suécia que se implanta o calvinismo. É muito forte essa teoria da predestinação e, segundo o nosso amigo Max Weber, está aí essa ética protestante que vai impulsionar o sistema capitalista no trabalho moderno. Outro camarada também que vai discutir o trabalho é o nosso amigo Émile Durkheim. Então, o Durkheim parte do contexto francês, a Revolução Francesa. e o Durkheim é um camarada que, só relembrando, ele é diferente do Max Weber. Para ele, são os fatos sociais, são as instituições que determinam as ações do indivíduo. A escola, a igreja, a família, o clube de futebol, mas as instituições que determinam as ações das pessoas. Então, como é que ele vê o trabalho? Ele vê o trabalho como uma forma de unir as pessoas. Olha só, uma forma de coesão social. enquanto o Marx e o Max Weber viam o trabalho como uma divisão social, como uma disputa. Olha o Marx lá, vê a sociedade de classes, essa divisão do trabalho entre ricos e pobres. O Durkheim vai dizer que não. O trabalho é uma forma de coesão social. As pessoas vão se unir pelo trabalho. Então, o trabalho como uma harmonia, um fator de harmonia entre a sociedade. Olha só, daí, mas como que se dá essa harmonia? De duas formas. pela solidariedade mecânica e pela solidariedade orgânica. Como é que era a solidariedade mecânica? Lá nos primitivos, nas produções primitivas, ainda muito familiares, todos se ajudavam, com relações familiares, muito próximas, as pessoas se ajudavam. Então, dessa forma, o trabalho, essa ajuda, era uma forma de coesão social para o Durkheim. e na sociedade moderna, agora, que é um trabalho especializado, cartesiano, cada um faz, cada um é especialista em alguma coisa. Como que o trabalho se dá? Ele coloca que, mesmo nesse trabalho especializado, com extrema especialização, as pessoas também, um trabalhador também precisa do outro. Aqui, lembra-se, por exemplo, o consultório dentário, o consultório médico, o médico dentista é especialista em alguma pequena coisa, mas ele precisa da ajuda, da solidariedade, segundo o Durkheim, dos demais, para dar término ao seu trabalho. Então, o trabalho, o Durkheim vê como um fato de coesão social, e não de discórdia, como via o Marx e o Max Weber. E como ficam os pobres aqui no Durkheim? Por que existem pobres no Durkheim? Para ele, as pessoas menos favorecidas existem, ocorrem em função de que as estruturas, o problema está nas estruturas. Então, as estruturas que não pagam os salários adequados, o problema da doença social está na estrutura e não no trabalho. O trabalho, para o Durkheim, ele é um fator de harmonia entre as pessoas, de coesão social. Então, veja bem, nosso amigo Marx vai criticar o capitalismo, porque ele faz essa exploração do trabalhador da mais-valia. Já o nosso amigo Max Weber vai estudar a ética protestante, o espírito do capitalismo. E o nosso amigo Durkheim vai se debruçar sobre o trabalho com uma forma de coesão, com uma forma de harmonia social. Seguindo, nós vamos encontrar aqui no século XIX o Fordismo e o Toyotismo, o Taylorismo e o Fordismo. Então, nessa história do trabalho, o que vai acontecer no século XIX? A produção em massa, é preciso estudar, é preciso que o trabalhador produza o máximo, que é a questão do Taylorismo. Ele é um administrador americano e ele estuda como o trabalhador pode produzir ao máximo. e quem coloca essa teoria na sua fábrica é o Ford, que é a fábrica em massa. Então, o trabalhador praticamente fixa a vida toda de trabalho em um lugar e a esteira passava em sua frente e o trabalhador então exercia apenas uma atividade praticamente a vida toda. Lembre-se sempre do filme Tempos Modernos do Charles Chaplin é uma característica da época do Taylorismo, do Fordismo. Produção em massa, muito estoque, se produzia muito e as pessoas iam buscar no mercado aquilo que já estava produzido. Na década de 70, 80, vai surgir o toyotismo, um questionamento disso, mas uma customização, ou seja, just in time, não se produz mais em grande escala, mas se produz em pequenas escalas de acordo com o interesse do consumo, de acordo com a procura se faz então a construção da mercadoria. Aqui o trabalhador passa a ser polivalente, não é mais um trabalhador que faz uma coisa só, mas ele transita pela empresa, ele faz vários serviços da empresa, não é mais um trabalhador que em muitos casos cumpre horário, mas sim metas, então aqui começa uma flexibilização do trabalho no toyotismo no Japão. Isso que o Sennet vai discutir, que é a corrosão do caráter. A partir do momento dessa flexibilização, as pessoas começam a pensar muito mais em si mesmo do que no coletivo e é aí que ele denuncia essa corrosão do caráter. Hoje nós temos todo esse problema da informatização, formalização, os contratos temporários, o subproletariado, nós temos hoje uma precarização do trabalho, o trabalho na modernidade hoje enfrenta sérios problemas, aqui na charge que está aparecendo, olha só, os empreendedores, você não dorme melhor sabendo o que é o seu próprio patrão? e o cara responde eu não durmo. Esse é o subproletário hoje, essa precarização do trabalho que certamente terão que ser tomadas medidas, do contrário, historicamente nós vimos que essas condições degradantes do ser humano ocasionam problemas, inclusive em revoluções em muitos países. Mas nós vivemos hoje então o cenário atual é de um trabalho de precarização do trabalho, certo? E aqui também tem a corrupção então a economia solidária em muitas cooperativas de forma autogestiva para tentar se contrapor a essa precarização do trabalho. Eu trago aqui para você conferir a música dos paralamas, Capitão Indústria, em que ele faz essa denúncia, tipo, eu acordo para trabalhar, eu durmo para trabalhar, eu corro para trabalhar, eu não tenho tempo de ter, o tempo livre de ser, de nada ter que fazer, do ósseo, hoje é só trabalhar, por favor, depois você confira e assista, ouça, ou assista o clipe dos paralamas, Capitão Indústria que faz uma crítica ao trabalho. E as nossas questões de 2020, o toyotismo a partir da década de 70 teve grande impacto no modo ocidental, quando se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação da crise de acumulação, a característica organizacional do modelo em questão requerida no contexto da crise foi a adequação da produção à demanda. Nós falamos antes que no Fordismo a produção era em massa, se produzia muito os carros e ficava no estoque, o toyotismo não, você produz menos os carros, pouco estoque e vai se modificando de acordo com a demanda do cliente, como hoje, quando nós compramos por exemplo um notebook, nós vamos montando ele de acordo com a nossa demanda, então não há necessidade de ter estoque, só que não ter estoque também pode ocasionar um prejuízo, em época de crise pode faltar, nós vemos agora a crise de componentes eletrônicos, por exemplo. Outra questão, de 20, ao mesmo tempo que as novas tecnologias inseridas no universo do trabalho estão provocando profundas transformações nos modos de produção, tornam cada vez mais plausíveis a possibilidade da liberação do homem do trabalho mecânico e repetitivo. o paradoxo da relação entre as novas tecnologias e o mundo do trabalho demonstrado no texto pode ser exemplificado no utilização das redes sociais como ferramenta, não, transferência de fábricas para os locais onde essas desfrutem de benefícios fiscais, não, necessidade de trabalhadores flexíveis, não, mas sim o fenômeno do desemprego que aflige milhões de pessoas no mundo contemporâneo. Então veja só, o trabalho a robotização que é algo interessante, o ser humano, essa é uma conclusão minha, o ser humano é feito para pensar e não para repetir. Então a mecanização do trabalho, a liberação do ser humano desse trabalho repetitivo que poderia ser uma coisa interessante acabou afligindo milhões de pessoas na contemporaneidade com a questão do desemprego. Certo? Fechando, de nada valem as ideias sem homens que possam pô-las em prática. Karl Marx, o Marx denunciava que todos, a maior parte dos filósofos haviam já refletido, pensado sobre a humanidade, era preciso transformar o mundo, o Marx é o filósofo da praxis. E assim, com essa história do trabalho, com a história desses três sociólogos pensando sobre o trabalho, e aí eu te desafio você a continuar pesquisando sobre isso, nós encerramos nossa aula de sociologia de hoje. Um grande abraço, fique bem, continue estudando, e até a próxima aula. Tchau. 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 Obrigado.